Ainda com notícias aqui do sul do estado, o guia de turismo que estava desaparecido em Monte Verde, distrito de Camanducaia, foi encontrado. Josmar Pereira de Brito, de 44 anos, havia desaparecido há 10 dias. O guia havia desaparecido durante uma trilha no distrito de Monte Verde, no dia 19 de julho. Segundo a polícia militar, ele estava bastante debilitado e ferido. Ainda de acordo com a polícia, o morador que fez o resgate saiu a cavalo, acompanhado de um cachorro, para buscar outro cavalo perto da mata. Ele ouviu o pedido de socorro em voz baixa e viu um homem deitado com a mão para cima em um barranco. O morador, então, o pegou e trouxe no cavalo até a baia. As pessoas que estavam no local ligaram para a polícia militar. Josmar foi levado para atendimento médico. Segundo os bombeiros, ele teria bebido a própria urina para sobreviver. Josmar é nascido em Camanducá e mora em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. O carro dele foi localizado no dia em que ele desapareceu, perto da área de mata. Os bombeiros fizeram buscas na área de mata fechada em mais de 500 mil metros quadrados, com a ajuda de cães e drones. As buscas duraram quatro dias até serem encerradas pelos bombeiros. Os bombeiros fizeram buscas na área de mata fechada em days de centre, até serem encerradas dosrandas.